O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós, que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Tcheli, Casa de Deus e Porta do Céu. Nós queremos, de modo especial, acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de Televisão, pela Rádio Web da Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará, para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos. Hoje nós temos na liturgia a solenidade de São José. A quaresma cede espaço a esta solenidade, que se torna, podemos dizer assim, quase que um segundo tabor. Domingo nós tivemos a transfiguração do Senhor lá no Monte Tabor. Então, um refígero para nós refazermos as nossas forças nesta dura caminhada, que é a vida aqui na Terra, que é esta luta tão empenhativa que é a causa do Evangelho. E, chamado a abraçar a causa do Evangelho, José vai ser convocado para assumir uma missão. A missão de ser o pai, nutricio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele o foi chamado porque ele era justo. Olhe, são poucas palavras que o Evangelho nos relata sobre a pessoa de José. E esta é a principal, que ele era justo. E justo na Sagrada Escritura quer dizer a mesma coisa que santo. Porque justiça na Sagrada Escritura, ela é a amizade com Deus, é santidade. Então, você cumpre os mandamentos de Deus, porque você o ama. Daí, você se santifica pelo amor a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Aliás, o próprio Jesus nos diz, vós sereis os meus amigos, se seguirdes os meus mandamentos. E nós poderíamos até mesmo, forçando um pouco a tradução do hebraico, Tzadik, que em hebraico significa justo e santo, nós poderíamos até forçar a tradução para português, para amigo. Isso mesmo. Amigo. Amigo de Deus. Isso que é ser santo. Isso que é ser justo. Por isso, na primeira leitura, nós temos outro homem que foi chamado de justo, de santo, de amigo de Deus. Abraão. E Abraão, por ser amigo de Deus, foi agraciado com o dom da paternidade. A paternidade, não só biológica, física, genética, mas espiritual. Ele é um dos pais espirituais da humanidade. Porque amou a Deus e seguiu os seus mandamentos, ouviu o seu chamado, obedeceu a voz do Senhor. Então, nós temos aí, este modelo de paternidade espiritual. E hoje, ao comemorarmos São José, e por via de consequência, a Sagrada Família, Maria e Jesus, a igreja comemora também a família humana. Olhe, minha gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Nós só temos um gênero na humanidade, o gênero humano, que tem dois sexos, o masculino e o feminino. Homem e mulher. E se você não quer aceitar o argumento teológico, religioso, é só olhar para a própria natureza. É uma evidência biológica e matemática, física e química. Viu? Na natureza, nós temos o homem e a mulher. Ou, para usar uma expressão, um pouco, um tanto quanto rude, duas, um tanto rude, mas é facts of life, fatos da vida. O macho e a fêmea. Isto é biologia. Pura e simples. ciência pura e simples. Então, o demais são invencionices daqueles que não querem aceitar a realidade da vida como ela é. Já dizia, já nos ensinam Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, que a verdade é a adequação do sujeito à realidade objetiva. Então, não adianta tentar fantasiar e tentar vender isso como pseudociência. Isso mesmo. quando virem com histórias de ideologia de gênero, saibam que vocês estão diante de pseudociência. Pseudociência. O que é pseudo em grego? Falsa. Falsa ciência. São pessoas que não querem se adequar à realidade da vida. Querem que a vida se adeque à realidade delas. Ou melhor, ao que elas fantasiam nas suas cabecinhas transviadas. Ai, padre, não fale assim que o mundo moderno sinto muito. Se eu não falar, se nós não falarmos, as pedras falarão. Assim está escrito. Então, o homem e a mulher foram criados por Deus para gerar a vida para gerar a vida. E nós devemos orientar as novas gerações. Minha gente, isto é muito sério. Aqui no Brasil, nós como igreja cometemos um pecado grave dos anos setenta para cá. Nós fomos omissos nós deixamos empurrarem pela TV por quase 40 anos todo tipo de ideia anticristã, nós nos calamos, muitos de nós as aplaudiram, muitos de nós as abraçaram, muitos de nós as viveram e as propagaram e as cultivaram. a mentalidade antifamilista promotora do divórcio, a mentalidade antinatalista que condena as famílias que têm filhos é se critica. Três filhos é demais. Não é demais. É o suficiente até para a sobrevivência do estado da sociedade. É interesse público que as famílias tenham filhos, mas nós nos calamos diante dessa mentalidade anticoncepcionista. Mas nós nos calamos diante da difusão de valores anticristãos, de costumes e de hábitos anticristãos. nós temos que fazer uma revisão de vida nós não podemos mais nos calar nós demos audiência audiência a esse tipo de coisa. Nós assinamos jornais e revistas que propagam estas infâmias que querem deturpar a imagem do homem e a imagem da mulher e destruir a família que não é a base apenas da igreja e da sociedade é a base da própria civilização. Alguns querem normalizar a enfermidade porque ela é comum mas nós sabemos que nós devemos cuidar para que o corpo humano tenha saúde é a saúde que nós devemos buscar isso também tem que acontecer em sociedade nós sabemos que hoje nossas famílias estão feridas porque o mundo divulgou toda essa mentalidade antifamilista anti masculina anti feminina isso mesmo anti feminina então nós temos que ter cuidado e ter a coragem de rebater essas coisas ideologia de gênero feminazismo e os assemelhados é hora e é o momento que nós cristãos temos que defender as verdades do evangelho porque se nós não o fizermos quem o fará e ao comemorar São José nós comemoramos a santificação da figura do homem e da figura da mulher da figura do pai e da mãe filhos minha gente precisam de pai e mãe e quando pelo imponderável da vida pela irresponsabilidade dos indivíduos as famílias tem que cuidar de netos de sobrinhos de afilhados de primos que os pais não cuidam não abandonam e não criam somos nós pais nós avós tios padrinhos irmãos mais velhos que temos que assumir essa função de pais e mães mas isso já é uma tentativa de colar os carcos juntar os carcos então nós temos que criar os rapazes e as moças os meninos as meninas para a castidade e não para a perversidade nós temos que dar educação sexual para as crianças mas educação cristã não educação mundana não educação pervertida não educação para a libertinagem e isso pais e mães devem estar atentos como José e Maria eram atentos a Jesus e zelaram por ele então ser justo minha gente como José é abraçar o amor a Deus e ao próximo é seguir os mandamentos do Senhor e para isto a nossa missão hoje nós temos uma missão grande no Brasil qual é re-evangelizar re-cristianizar a sociedade despaganizá-la e isso é uma missão para todos os cristãos os que estão na política os que estão na economia os que estão nas artes os que estão nas leis os que estão na cultura e na arte precisamos evangelizar todos os campos da ação humana e proteger a família quando o jovem quando o rapaz e a moça vierem com ideias mundanas nós temos que orientá-los não filho não é assim não é assim que Deus quis ou que Deus fez e ter paciência porque eles muitas vezes o jovem diz o rei Davi lá no salmo 24 perdoai-me senhor as loucuras da minha juventude e o jovem e quem já foi jovem sabe disso sempre faz alguma doidice não é? então nós temos que estar ali juntos temos que estar ali como pai do filho pródigo esperando a volta do filho desgarrado para a casa paterna então vamos abraçar aquilo que Deus quer para a humanidade ele quer que o homem seja homem e a mulher seja mulher e que a mulher sendo mãe seja uma boa mãe e que o homem sendo pai seja um bom pai e que o homem sendo esposo seja um bom esposo e que a mulher sendo esposa seja uma boa esposa meus irmãos e nós alertamos as moças viu mulheres cuidado quando Satanás quis perverter Adão o homem ele começou por perverter a mulher Eva e não é a toa que Deus para resgatar a mulher chamou Maria e para resgatar o homem chamou José para que eles fossem para que na virgindade de Maria e de José fosse gerado o filho de Deus para a salvação do mundo nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima e sua mãe